Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim dar uma dica para quem gosta de lavar o travesseiro na máquina de lavar. Eu lavo no tanque, mas pessoas que preferem lavar na máquina, eu vim dar essa dica que é super importante, para quê? Para o seu travesseiro não embolar e também, gente, para a sua máquina não quebrar, né? Então, assim, tem um jeito para colocar o travesseiro na máquina, tá? Então, vou mostrar isso para vocês agora. Então, gente, ó, a travesseira está aqui, tá? São dois travesseiros que eu tenho aqui, por quê, gente? A minha máquina, ela lava 11 quilos, então eu posso colocar dois travesseiros, que é o ideal. Se a sua máquina for menor, tudo bem, você coloca só um, mas para balancear o peso, gente, tá? para não quebrar o tambor aqui da sua máquina, tá? Então, o ideal é você lavar dois travesseiros por vez, tá? Então, vou mostrar para vocês como colocar esse travesseiro na máquina. Gente, a posição correta é essa, tá, pessoal? Na vertical, o travesseiro tem que estar em pé, tá? E aí você vai colocar dessa forma, ajeitar ele aqui no tambor da máquina, né, gente? Não vai dar para mostrar, porque aqui é até escuro aqui, mas fica difícil de mostrar, mas é nessa posição que você vai colocar o travesseiro. Então, eu coloquei um travesseiro e aí eu coloco o outro travesseiro aqui do lado, pessoal, tá? Só ajeitar ele aqui no tambor da máquina. Olha, dessa forma, a sua máquina não vai quebrar e também, gente, os travesseiros, eles não vão embolar, tá? Então, esse aqui é o jeito ideal. Caso a sua máquina seja uma máquina menor, né, que tenha, no caso aí, o meu tem 11 quilos, você pode colocar, então, nesse caso, na posição aqui, horizontal, porque aí não tem jeito, tá? Então, você pode colocar dessa forma, você vai ter que dar uma dobradinha e aí você coloca o travesseiro na posição horizontal, se for uma máquina pequena, tá? Aí, pessoal, deixa eu dar uma dica aqui do sabão, gente. Olha, o sabão em pó, tem muita gente que gosta de espalhar o sabão em pó aqui dentro da máquina, tá? Mas o ideal, nesse caso, principalmente, é você usar aqui o dispenser, tá? Então, não coloca aqui pra evitar de manchar o travesseiro. Antes de você colocar, se você usar um sabão em pó, dissolva no pouquinho de água, gente, coloca um pouquinho de água, dissolva, aí depois você coloca aqui, também pra não manchar o travesseiro, tá? A mesma coisa, o amaciante, gente, dissolva o amaciante antes de colocar também, tá? Gente, aí no canal já tem o dica de uma misturinha pra você lavar os travesseiros, tá? Eu vou deixar o link aí no canal, tá? Gente, é uma misturinha maravilhosa, tá? Esse vídeo aí tá bombando, tem quase 2 milhões de visualizações, tá? Então, assim, é uma misturinha excelente pra lavar o travesseiro, tá, pessoal? E a última dica que eu queria dar pra vocês é o seguinte, aqui no nível da água, gente, vocês colocam delicado, tá? Lavagem de roupa delicada, justamente porque tem muita gente que usa travesseiro de espuma, de algodão, então, assim, pena de ganso, de danasa, então, assim, tem que tomar cuidado com esses travesseiros mais delicados que tem mais chances, gente, de embolar, tá? Então, tomar cuidado, usar sempre no nível, então, delicado, tá? Então, gente, espero que vocês gostem da dica, porque ela é super importante, tá? Tem muita gente que gosta de lavar o travesseiro em casa, como eu, tá? Então, seguindo essas dicas, espero ter ajudado também, tá bom? Então, se inscrevam no canal, comentem bastante, um beijo pra todo mundo!